E aí, eu sou o Hudson Xavier, mais um episódio do Manos no Grau Se você não viu os outros, já vou deixar no card, você tá ligado A série tá muito foda E hoje eu trouxe aqui o mano que usa perifa E é brabo, mano Já é um nível acima dos que eu trouxe Por todo respeito aí, o Pedrinho que é uma criança E o Josué, também não dava nem pros caras Hoje eu tô aqui com o Edel, fala mesmo Salve rapaziada, gravando esse vídeo aqui Satisfação tá com o Hudson, mano Vamos lá, Grauzão Vou tentar mandar um combo de três manobras Eu já consegui fazer combo com até duas manobras Hoje eu vou tentar fazer com três tricks Que eu sei, e vamos ver o que vai dar Vai ser embaçado, hein Então deixa o like aí, tá ligado Que ajuda muito, bora pro vídeo Mostra pros caras, tipo, sem fazer o grau, tá ligado O que que é isso aí Olha como é fácil Vai subir no apoio, aí vai cruzar Tá, e aí Aí descruza, aí volta Cruzado de novo E como que acaba? É, eu posso aspar a mão se eu conseguir no final Não, não inventa, aí acho que é demais Aí vai, acerta tudo e no final faz bosta Firmeza, então Você puxa dali depois da valeta Que aí não te atrapalha, né? Eu vou puxar nela, eu acho Mano, o bagulho é tão difícil que ele já errou Mostrando com as duas rodas Direto eu acerto os raios Não sei como não quebrou aí das raios só da minha roda Pô, peraí, tem uma coisa errada Nossa, mano E o capacete? Aqui, ó Aí, tá bom assim ou tá apertando? Tá só, aí Bora! Agora começou Vai, velho Bora do chão, pô! Só faltava voltar, não era? Faltava eu dar o último pulinho e voltar pro pedal Putz, mano Nossa, mano Caramba, ainda bem que você errou Porque senão o vídeo ia acabar, mano É cheio dos golpes Cara, não, eu tô treinando isso aqui, ó Isso aqui eu não sei Esse aqui eu não sei Aí chega na primeira, faz É muito estranho, você não acha, Cê? Com certeza, mano Já tava treinando mais do vídeo Tava não, tava não Nem aqueci Falta o sol acertar, hein? Você não é mudo igual a Julinha, não, né? Sou Normal, pô Tá concentrado, mano Concentradíssimo O Josué, eu acho que é o que mais falou De todos os episódios que eu fiz Fechão falava igual uma maritaca Maritaca nem fala, né? É melhor um papagaio Nossa Se não fosse a calça, agora eu tinha acertado, tá? Não, eu ia falar que se não fosse a calça você tava sem perna, não pega não? Pega muito Eu tenho que andar com a calça e uma meia até aqui, mais ou menos Aí depois eu coloquei os Maxis Piorou então, porque é mais grosso Ah, é? Pega muito mais fácil É, melhor que dá pra se equilibrar mais fácil Mas é foda que pega na perna, né? Aham Eu tava com uma queimadura na perna aqui Que demorou pra sarar, mano No caso do Maxis Aqui, ó Olha a cicatriz Pra ver que eu não sou um mentiroso Eu queimo direto Bagulho é zoado Tá quase, mano Esse ia ser bonito Porque foi rápido o tempo inteiro, mano Errou o PEG Isso porque o apoio parece um guidão, hein? Falando nisso, propaganda Momento de propaganda Adquira o seu no site do Portal Willing Um apoio que é maior do que o apoio tradicional Chamamos ele de PEG Não tem rosto Que aí você pode colocar os dois PEG E chamar dois membros da família pra dar grau com você Que ainda cabe Tem espaço Mostra o PEG aí, Cep Vai vendo, rapaziada Adquira o seu, link na descrição Esquece Aí é marketing puro Se não fosse esses PEG Fica muito ruim pra fazer esses combos, né? Fica pra caramba É verdade, vou fazer o quê? Ah, não Eu ia continuar pedalando no grau e acabava, né? Na verdade, você inventou Ninguém mandou Era só abaixar e acabava, né? Não, era no grau ainda? Aham Ah, tá Se abaixar direto pro apoio Considera erro Você poderia ter me roubado agora Eu ia acreditar que você acertou Eu vi os combos no RL Que às vezes vocês passam a perna pra lá e pra cá E se o pneu de trás bater no chão É erro, né? É, teria que ou você continuava no grau na apoio normal Ou passava pra esse do pedal Aham Vai fazer qual? Vou passar pro pedal Puts, vai ser difícil Porque você tem uma marcha pesada Ela vai querer cair Se ferrou, só inventou Depois vou treinar também essas paradas aí Oh, não valeu não Isso aí não valeu não Valeu isso aí? Não Não, tem que coisa direito Tinha que ter continuado pedalando no grau Essa foi quase, hein? Pode ser que agora vai Vai! Eu vou sair daqui Cachorro tá bravo Perdeu um pouco a velocidade, mano Não sei se tem a ver, mas perdeu O negócio não é nem a velocidade É quando eu demoro muito de trocar o pé A perna cruzada fica pesando pra um lado só Fazendo força no apoio só E vai descontrolando Aí não vai Aquele lá eu acertei Só faltou Continuar Continuar Eu até soltei o freio Pra ver se eu conseguia subir lá no pedal Mas é que vai Glória Oi, 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 oi Desce que ele deu mais devagar, mano É muito bom, né? Quando alguém fica palpitando E não sabe dar o grau, né? Se eu pelo menos soubesse, né? Ah, mas vendo de fora Às vezes dá pra enxergar uns erros Mesmo não sabendo Já ajuda Eu consigo a primeira parte A parte que põe o pé no apoio e levanta Só Tá bom Toma Perdi totalmente a velocidade Também a calça freia pra calça da Shimano A calça da Shimano freia mais que o M446 aqui Alô, Shimano Manda um dinheiro aí pra minha casa Manda umas pastilhas aí que a minha tá sol Pastilha o cara Manda um recebido Uma caixa de dinheiro Fazer o quê? A pastilha dos caras é o preço de um freio inteiro? Mas eu vou passar um pano pra você Os gringos também conseguem mais fácil Porque as coroas deles é desse tamanzinho aqui, ó E na hora que eles pulam pro pedal O bagulho já sai Essa daí você pula pro pedal O bagulho parece um caminhão Engrenando, tá ligado? É, nada a ver esse bagulho que eu falei do caminhão Agora um bagulho sério que eu acho Vai incentivar os moleques do Brasil a fazer, mano Que os caras só ficam pagando pau pros caras lá fora Beleza, da hora de mirar Mas não tenta Tem um pessoal que zoa, pô Fala que tá dançando em cima da bike Mal sabem eles que eu já Os que eles acham que é da hora Eu já desbloqueei todos Não tem mais o que aprender Caralho, mano Foi muito bonito, mano Que pena, mano Eu fiquei triste agora Foi muito pica, mano Você vai ver Você já viu filmado tudo isso que você faz? Esse combo agora não Nossa, sabe o que eu achei que faltou? Quando você pôs o pé no pedal Deixar ter pego um pouco mais de grau Pra depois pedalar Você pedalou com ela, já abaixa, mano Então Às vezes eu tento soltar o freio Mas só que Se eu pedalar muito forte também Eu dou dois motores pra trás Eu achei que você veio bem mais devagar Do que na que você acertou A que você acertou Você veio a milhão, mano Aham Pegou uma distanciazinha um pouquinho a mais Que mano Na hora que você foi passar o pé pra lá Deu uma enganchadinha de nada, mano Tava bom esse Tava bem no flow Quer dar a mochila aí? Seca um pouco? Pera aí Seja gentil na internet É legal ser gentil Putz Só pra vocês saberem Eu dei muito mais tempo pra eles Do que eu dou de tempo pro... Eu deixei muito mais tempo pra ele tentar Do que pros outros Alô Um Dois Três Vai filhão Não consegue Valeu Você viu que o problema é só passar a porra do grau Mano, o cara me faz os graus fora da porra E passar pro grau normal O cara erra, mano É isso, mano Se inscreva aí no canal Segue o Wendel lá no Instagram Arroba OZ Wendel 46 E é isso Portal Willi Willi vai como nunca Esquece E aí E aí